Você não está conseguindo sacar o dinheiro da Caixa Econômica Federal para quem trabalhou de 1970 e 1 a 1988? Foi ao banco e disseram que você não poderia sacar lá? Fique tranquilo, porque eu vou te explicar o que está acontecendo. Se você ainda não sacou nenhuma vez esta grana na sua conta e trabalhou de carteira assinada, entre os anos de 1970 e 1 a 1988, você tem direito ao saque, porém pode ser que não consiga retirar este valor diretamente na sua conta ou em um banco da Caixa. Isso porque, desde o final do ano passado, a Caixa Econômica Federal enviou o seu dinheiro para o Tesouro Nacional. Isso significa, então, que a grana está liberada para você sacar, mas não está na sua conta. Por isso, você foi ao banco ou conversou com o atendimento e eles te informaram que não existe este valor liberado. Mas fique tranquilo. A grana para quem trabalhou de 1970 e 1 a 1988 fica retida e garantida por até 5 anos. Ou seja, você ainda tem um prazo longo para conseguir sacar o dinheiro sem que ele seja perdido. Pode ficar tranquilo, pois isso não se trata de um golpe. O dinheiro foi enviado para o Tesouro Nacional e está disponível para diversos aposentados. Muitos, inclusive, já conseguiram até sacar e estão com o dinheiro em mãos. Você deve estar me perguntando como faço agora para sacar este dinheiro. Você precisa abrir um pedido de recurso administrativo junto à Caixa. Este pedido pode ser feito através do aplicativo do FGTS. Você precisa saber, antes, qual o valor de cotas do PIS-PACEP o trabalhador recebe. O valor varia de pessoa para pessoa. As cotas se referem ao saldo residual de valores creditados. A cota é diferente do abono salarial do PIS-PACEP, pago mensalmente para os trabalhadores que se enquadram nas regras. O valor médio das cotas é de R$ 2.300, mas o saldo individual de cada um vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou no período e qual era o salário naquele momento. Para saber se você tem direito, consulte o aplicativo oficial do FGTS e verifique no seu extrato se possui cotas do PIS-PACEP transferidas ao Tesouro Nacional. Caso possua, você pode protocolar o pedido de ressarcimento em uma agência da Caixa. O saque, quando estiver liberado, pode ser creditado em conta bancária indicada pelo trabalhador. Pode ser na própria Caixa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank, entre outros. Casos em que o contribuinte tenha falecido, ainda é possível retirar o valor. Um herdeiro ou beneficiário conseguirá resgatar a verba com a documentação necessária. Mas quem tem direito ao saque da cota do PIS-PACEP do trabalhador que morreu? Normalmente, quem tem direito a receber esses benefícios é o viúvo. ou a viúva, os filhos com menos de 21 anos de outros casamentos e relacionamentos também têm direito e a divisão deverá ser igualitária. Nesses casos, a pessoa precisa apresentar documento de identificação própria, a carteira de trabalho do falecido e a certidão de óbito. É preciso também apresentar o número de inscrição do PIS-PACEP e do NIES do falecido. Caso não tenha, os dados podem ser conseguidos na empresa que a pessoa trabalhava. Além disso, é preciso levar declaração de dependentes habilitados pelo INSS, na qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com a pessoa falecida, que também pode ser pedida no portal Meu INSS junto com o pedido de pensão por morte. Ao ter seu primeiro emprego com carteira assinada, o trabalhador será cadastrado no programa obrigatoriamente. Esse cadastro é único e o número PIS-PACEP gerado será o mesmo para toda a vida, mesmo que haja mudança de emprego. Para os trabalhadores de empresas privadas, por exemplo, esse será o número que deve ser informado ao empregador para depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, assim como a Caixa Econômica Federal para sacar o benefício concedido por tempo de serviço. Importante ressaltar ainda que o PIS-PACEP não é deduzido do salário do colaborador, sendo assim um dever do empregador disponibilizar, seja a iniciativa privada ou pública. A principal diferença entre o PIS e o PACEP é a sua destinação. O PIS é o programa das empresas privadas que fazem o pagamento das tributações que resultarão nos benefícios para os funcionários privados. Já o PACEP é exclusivo dos servidores públicos e militares. Outra distinção entre eles é que o pagamento do benefício do PIS é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto o Banco do Brasil administra os pagamentos do PACEP. Caso um trabalhador tenha exercido função tanto na iniciativa pública quanto na privada, ele deve ser cadastrado nos dois programas. Fala para a gente nos comentários como você vai gastar esse dinheiro extra quando você receber ele. E nós aqui do canal ficamos na expectativa, junto com vocês, para que esse dinheiro seja liberado o quanto antes para vocês aproveitarem, porque pode ajudar muitas pessoas. Esse dinheiro é muito importante para todos. Então aguardamos a liberação dele para comemorarmos juntos. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. Aqui é o melhor canal para você que é idoso, aposentado e pensionista. Então compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam dessas informações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder...